Olá a todos do canal, vou passar para vocês aqui, aqui é o Axel 3344, a camisa do Axel 3344, quem está desmontando vai ver, ele tem um anel de fogo, esse anel aqui, vou pegar uma camisa aqui, vira essa camisa para mim aqui, tem essa cavidade aqui, se você for montar um anel de seguimento, e for botar com cinta, ela prende aqui ou então quebra o anel, é a maior dor de cabeça para fazer, como é que vocês fazem isso aí? Simples demais, certo? Vocês, vocês pegam a camisa dessa velha, que eu vou mostrar aqui, corta ela aqui mais ou menos em 140mm, manda fazer uma cavidade aqui, está vendo? Para que encaixe na posição do anel de fogo lá, certo? Eu vou mostrar no instante para vocês o que eu vou fazer lá no motor, botando, e aí você vai ver como é que fica, retinho, aí você faz uma conicidade aqui, está vendo? Essa aqui está cônica, um diâmetro que o anel de seguimento, eles começam a passar sem precisar apertar e vá chegando para a medida padrão, aí a gente desce aqui, e aí empurra para baixo e ele passa, beleza? Olha ele aí, é o sexto cilindro, deixei para fazer isso aqui no sexto, para mostrar para vocês, certo? rapidinho, segura aqui, vai ficar um pouquinho extenso aqui, mas eu vou tentar fazer sozinho aqui, certo? Beleza? Vou já ver esse óleo aqui, para vocês verem que é bem simples isso aí, deixa eu lubrificar bem essa criança aqui, certo? Certo? Aí o que é que eu faço aqui, ó? Já desci ele aqui, certo? nesse aí, e agora eu vou subir aqui, isso é T2, mas o menino está afim, pode deixar, botei o, pera aí, só um minuto aqui, deixa eu separar logo esses anéis aqui, já está quase no ponto, é como o estilo se diz, pé de galinha. O segundo está aqui no meio, botei, o terceiro está do lado de cá, e o primeiro também está do lado de cá, desencontrado, primeiro está aqui, o terceiro está aqui, e o segundo está aqui, pronto, já foi dividir os anéis, aí agora é só bota aqui, ó, ó como foi, ó, pera aí, ó, pera aí, aqui é assim meio, se eu dividir aqui os anéis, não pega a mim não, pega lá, pega a câmara lá, só dividir aqui, pronto, tá vendo? Já foi, só precisa disso aqui, pronto, aqui, pronto, aqui já passou, pronto, agora aqui, está vendo aqui, ó, já passou aqui, certo? E agora, só vou buscar aqui o casquilho, e botar lá no lugar, beleza? Ó a capa ali, um outro detalhe importante, apesar que eu vou botar aí a montagem do, do anel de seguimento, certo? E do axe, esse casquilho, essa tampa aqui da capa, da biela, está vendo aqui, tem um número, é número, com o número que fica do lado de cá, ó, certo? Aí fica aqui, ó, a trava do casquilho, com a trava do casquilho aqui, ó, beleza? Só para vocês ficarem sabendo aí, beleza? Vou agora, a gente vai dar uma pausa aí, daqui a pouco a gente volta. Aí, está vendo? Encaixou aí, beleza, eu vou ter que pegar esse célula aqui, aqui, certo? E vou ter que lubrificar ali, ó. Já colocou vários aqui, hoje o dia está meio que chuvoso. Eu lubrifiquei a camisa aqui, ó. Certo? Cadê o pano que eu pedi para você filmar aí? Pega o pano ali, vai com a outra mão, pronto, segura aqui. Espera aí, ó o rasgozinho aqui que eu falei, certo? Vou descer essa camisa aí. Deixa eu ver a posição aqui, viu? Dá, e ela, dá, segura aí, né? Pronto, aqui, ó, vou descer aqui, beleza? Descer e botar aqui, ó, pronto. Já está na posição, certo? Aí, aqui, agora, vou pedir para ele lá embaixo, ver se está na posição exata. Vai lá, mano. Vai lá. Girou, velho? Tá, pode ir só um pouquinho aí. Para o lado carona, velho? É, para o outro lado. E aí? Se eu quiser girar, ó, ó, está sentado certinho aí, ó, está vendo? Está na posição? Pode ir um pouco voltando, aí. Está bom? Tá. Pronto, aí, aqui, agora é assim. Espera aí. Ó. Vai. Vai. Ó, já foi. Aí, olha lá, ó, como fica, ó, alinhadinho aqui, ó. Ó, fica alinhadinho aí, ó, está vendo? Melhor do que cinta aí, velho. Melhor do que cinta aí. Beleza? Fica a dica a todos do canal aí. Agora é só botar a capa do casquilho lá embaixo, tudo certo. Beleza? Certo? A todos do canal aí. Oi? Pronto, vou descer aqui, empurrar aqui. Pronto, agora você pode tirar aqui, ó, tá vendo? Tirei, ó. Já chegou lá no limite dele lá embaixo. Beleza? A todos do canal aí. Ó, rapidão montamos aí. Até o próximo vídeo, rapaz aí. Que lindo. Nem parece que tem outra camisa, ó. Se Deus quiser. Tirei, ó. Tirei, ó. Tirei, ó. Tirei, ó. Tirei, ó. Obrigado.